Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você o melhor e mais atualizado conteúdo do direito previdenciário. Meu nome é Karen Jobim e estou mais uma segunda-feira com vocês, a primeira segunda-feira do mês de julho e hoje eu trago notícias julgadas do TRF da quarta região, onde eu atuo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e TRF da terceira região, São Paulo e Mato Grosso. Vamos iniciar com o TRF da quarta região, que concedeu o benefício de LOAS, ou também chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, a uma senhora que sobrevivia com a aposentadoria rural do marido. Essa senhora requereu o benefício de aposentadoria continuada, o LOA, ela junta ao INSS no mês de junho do ano de 2014. Na época, ela tinha 78 anos, hoje ela já tem 86 anos. E ela é moradora de Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. O INSS indeferiu o pedido, alegando que a renda per capita da família ultrapassava o limite de um quarto de salário mínimo. A segurada, então, partiu para a justiça e, em maio de 2021, a primeira vara federal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, também deferiu, negou o pedido dela para o benefício de LOAS, alegando que não foi constatado a de miserabilidade. Assim, a mesma recorreu ao TRF da quarta região, alegando ser portadora de hipertensão, problemas articulares, problemas ósseos, cardíaco, limitação motora, ou seja, ela estava com várias doenças que a debilitavam, necessitava da filha para fazer as suas atividades diárias da casa e o salário mínimo recebido pelo marido como aposentado rural era o único sustento para pagar todas as contas, luz, água, medicamentos, entre outros. Assim, a sexta turma do TRF da quarta região decidiu por modificar, reformar a sentença de primeiro grau, concedendo a essa senhora o LOAS e afirmando que a condição de miserabilidade, ela não precisa ser extrema, basta que o requerente comprove que não tem condições dignas de se manter, manter a sua qualidade de vida e que a sua família também não tem condições de ajudar. E assim determinou que o INSS implante o benefício desde a data do primeiro requerimento, lá em junho de 2014. 2014. Uma excelente notícia, um excelente julgado. Bom, ainda do TRF da quarta região, o mesmo manteve a condenação de uma mulher que falsificou a certidão de nascimento da filha para que a mesma fosse beneficiária de pensão por morte. Essa mulher, residente em Ponta Grossa, Paraná, minha vizinha aqui, falsificou a certidão de nascimento da filha, colocando como pai o avô paterno, que se encontrava debilitado e muito doente. Quando este avô faleceu, a filha ou neta virou beneficiária do benefício de pensão por morte e recebeu o mesmo por mais de sete anos. Até que a avó da menina entrou com uma ação de investigação de paternidade e comprovou que aquela certidão de nascimento era falsificada. Assim, a mãe da criança foi condenada por estelionato pela primeira vara federal de Ponta Grossa, Paraná. A mesma recorreu ao TRF da quarta região, alegando a ausência de provas deste crime. E a oitava turma do TRF da quarta região, manteve a sentença, manteve a condenação, apenas afastou a continuidade delitiva, o que diminuiu a pena em dez meses. Essa mulher foi condenada e terá que cumprirá um ano e quatro meses de serviços comunitários, 17 dias de multa no valor de um vinteavos do salário mínimo e mais três salários mínimos a título de multa pecuniária. Bom, ainda nessa brincadeira toda, nessa falsificação, o INSS teve prejuízo de R$ 93.286,26, que não serão devolvidos. Bom, antes da nossa notícia final, que vem do TRF da terceira região, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no nosso canal, se você não se inscreveu, não perca mais tempo, a rede Previdência é o seu lugar, é muito, muito rápido, basta você clicar aqui, se inscrever e não esqueça, ative o sininho, para que de segunda a sexta-feira o YouTube te lembre que às seis da tarde tem o Previdência Hoje, em dez minutos, trazendo todas as notícias mais fresquinhas sobre o mundo da Previdência. Então, corre, se inscreve no canal e não esquece, ativa o sininho. Bom, para finalizar, a nossa notícia vem de São Paulo, TRF da terceira região, que condenou o INSS a restabelecer o auxílio-doença ou benefício de prestação por incapacidade, perdão, benefício por incapacidade temporária, já estava confundindo aqui com o BPC, para uma segurada portadora de visão subnormal. Essa segurada trabalhava como auxiliar de escritório e foi acometida por infecções oftalmológicas. Ela ficou afastada do trabalho recebendo auxílio-doença do ano de 2013 a 2019. No entanto, nesse meio tempo, no ano de 2016, ela entrou com uma ação na Justiça, demandando que esse auxílio-doença fosse convertido em aposentadoria por invalidez. No entanto, a vara da Justiça Estadual de Carapicuíba, São Paulo, negou o pedido da segurada, esse pedido de conversão em aposentadoria por invalidez, e a mesma acabou recorrendo ao TRF da terceira região. O laudo pericial feito pelo médico perito na Justiça atestou que a mesma é portadora de visão subnormal bilateral, não pode continuar exercendo a sua profissão de auxiliar de escritório, porque está com muitas dificuldades de ler e escrever, ou seja, a sua capacidade hoje, ou melhor, a sua incapacidade é parcial e permanente, porque a mesma não pode mais exercer a profissão de auxiliar de escritório, que é a sua profissão, mas pode ser reabilitada para exercer outras atividades. Assim, a sétima turma do TRF da terceira região reformou a sentença, concedendo a essa segurada o auxílio doença, ou benefício por incapacidade temporária, desde a cessação do mesmo, em 2019, até que a mesma seja reabilitada para poder fazer outra profissão, exercer outra profissão. E lembrou também o TRF da terceira região, que vem decidindo o STJ, que é possível sim conceder o auxílio doença a um segurado que pode ser reabilitado até que essa reabilitação seja efetiva. Bom, estas são as notícias de hoje, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. Se você gostou, deixe o seu like aqui para mim. Se você tiver uma dúvida, escreve nos comentários, que assim que eu puder, eu respondo para você. E compartilhe esse vídeo com todo mundo que possa se interessar nessas notícias. eu espero vocês aqui comigo na próxima segunda-feira, no Previdência Hoje, em 10 minutos. Até lá!